E aí galera, aqui quem fala é o Gusmão novamente Tô aqui pra mostrar mais um produto que eu arrematei no Zerou Levou Como esse produto estava indisponível no fornecedor Eu optei por outro produto no mesmo valor Que é esse aspirador de pó Valeu galera, esse site é 10